Na edição de hoje você confere Luzes, decoração natalina deixa o comércio bem iluminado Consumo de frutas ainda não é o satisfatório no Brasil Previsão do tempo para o fim de semana? Estas e outras notícias você acompanha agora no DGABC Repórter Música Decoração diferenciada Esse é o ponto alto para chamar a atenção neste período natalino Os shoppings e também lojas de rua apostam nesse tipo de decoração para atrair o público Magia de uma festividade voltada a enfeites de encher os olhos A família inteira entra na brincadeira, então a gente sempre vê o pai com o filho, a mãe Então enquanto um tira a foto, o outro sai junto na foto e prepara a criança para fotografia O tão esperado Papai Noel se prepara para o pique acelerado, com um segredinho especial para não se cansar Quando você faz uma coisa que você gosta e com prazer, você cansa menos O corpo até cansa, mas o espírito está sempre rejuvenescido E pedido é o que não falta para o bom velhinho Uma barba, uma boneca Um avião Um carrinho Um cachorro de pelúcia Um cachorrinho de pelúcia chamado Furry Friends Um iPad Para trazer o mundo da fantasia para a realidade, shoppings da região inovam A gente acredita que juntando com o tema de natal, mais essa questão de doce A gente vai conseguir realmente trazer uma questão de alegria Voltar a infância através da nova geração também faz parte do faz de conta A gente relembra o da gente também, né? Então, para a gente é gostoso Você gosta do natal? Gosto Confira agora como fica o tempo para o fim de semana com a Liz Camargo Bom, Juliana, a previsão para o fim de semana é de tempo fechado As nuvens irão predominar e as pancadas de chuva poderão ocorrer a qualquer hora do dia A mínima para o fim de semana ficará na casa dos 19 graus E a máxima chegará aos 29 graus em toda a região do Grande ABC Voltamos aos estúdios Obrigada, Alice Consumo de frutas, legumes e verduras O Brasil, nesse quesito, está deixando a desejar Segundo recomendado pela Organização Mundial da Saúde Que dita uma injeção de 400 gramas por dia de frutas e legumes O que equivale a 5 porções Estima-se que 2,07 milhões de mortes possam ser evitadas no mundo Anualmente com o consumo adequado desses itens Comportamento que está fortemente associado A redução da incidência de doenças cardiovasculares Diabetes tipo 2 e alguns tipos de cânceres Ainda segundo a OMS, é possível estimar que 19% do câncer gastrointestinal 31% das doenças isquêmicas do coração E 11% dos acidentes vasculares São decorrentes da falta desses ingredientes na alimentação E nós ficamos por aqui O DGBC Repórter volta sexta-feira às 9 horas da manhã Se você enviar um e-mail DGBCTV.com.br Nossas equipes de reportagens estarão à sua disposição Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho